Eu quero tchau, eu quero tchau, eu quero tchau, eu quero tchau, 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 tchau Agora eu tô chegando, vem aqui pra te mostrar Esse limbalo gostoso é de manhã que eu vou parar Te jogo na parede, te chamo de lagartixa Delícia, delícia Apesar que é violenta, é meio salomazoquista Delícia, delícia Quando eu danço na balada, a mulher ainda grita Delícia, delícia Delícia